Tempo agora para ver o que as celebridades andam a dizer nas redes sociais, na novíssima edição de Celebrity Hashtags. Hoje, brought to you by Licor Beirão. Há quase 50 anos em bebedar a minha mãe, uma vez por ano, na consulada. São três notícias recentes, comentadas por personalidades no Twitter. Vamos a isto. Primeira notícia, Porto e Benfica estão fora da Champions. Jorge Jesus escreveu, fosga-se. Paulo Fonseca deixou o tag, já fui. Leonardo Jardim abusou do Licor e disse... Ele não sabe o que é a Champions. Mas calma, muitos parabéns ao Sporting que está em primeiro com muita justiça. Vamos à... é verdade. Inteira justiça. Segunda notícia. Um ex-ciclista italiano disse que Lance Armstrong lhe deu 100 mil dólares para o deixar ganhar uma corrida que corria ao ano de 93. O nosso campeão, o ciclista Rui Costa, escreveu vergonha. O seu colega Sérgio Paulinho deixou o tag, nem acredito. Pinto da Costa disse, isto é notícia. E finalmente, continuam as fofocas sobre a cerimónia fúnebre de Nelson Mandela. Obama escreveu, bela homenagem. Cavaco Silva deixou o tag, paz à sua alma. E o tradutor de língua gestual, que era um farsante, diz que teve um surto esquizofrénico e provavelmente bebe sem responsabilidade e moderação, disse... Jeremias, o tradutor fora da lei, uma graçada de palmas para o nosso Jeremias, belo momento. Parabéns.